Eita aí, Marcelo! Vai aí, faz aí, faz aí! Ó, ó, ó! Eee, rapaz, parece que eu tô vendo uma costela assada! Parece que eu tô vendo uma manhoga de Nintendo! Parece que eu tô vendo aquelas mulher dançando no salão e os vestidos bem abrindo assim, ó! E rodoveando! Parece que eu tô vendo os caras dão uns gritos assim! Iiii! Bebeu! Rá! Oh! Oh! Né? Esse daqui, ó! É o... Um dos mais dignos representantes da identidade cultural e tradicional do Mato Grosso do Sul! E tá fazendo aniversário! São 60 anos de carreira! 60 anos de Maciel Corrêa! Esse monstro sagrado da música sertaneja! Veio hoje com uma bonita acompanhante aqui! Como é o nome? É a Jaqueline Sanfoneira! Olha, Jaqueline! Tô de violão acompanhando aqui no Mato Grosso do Sul! Hoje você veio no violão pra... né? Porque o brilho é todo dele, né? É todo dele! É isso mesmo! Tá certo! Maciel, como que é pra você tá comemorando aí 60 anos de estrada? 60 anos de estrada! Então, até o tatarro! É, tudo na vida da gente, a gente tem que ter uma perseverança, né? Perseverar naquilo e gostar do que faz! Então, eu toda a vida fui apaixonado na safona, no chamamé, e isso aí faz com que a gente perdure de continuidade no nosso trabalho! Olha, você que tá nos acompanhando agora, o Marcel Correia, ele não é admirado só aqui em Campo Grande, não! Ele não é admirado só em Mato Grosso do Sul, ele é admirado no Brasil e no mundo! O Marcel Correia já ganhou aí o carinho de grandes artistas! Bruno e Marrone, Chitauzinho e Chororó, Tunique de Noco, Michel Teló, Luan Santana! Esses são os mais novos, né? Mas o pessoal que, vamos dizer assim, conhece a música raiz e valoriza... O Leonardo, né? O Daniel, esses meninos, tudo conhece você e te homenageia sempre que pode, né, Marcelo? Tá, 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 eu não te mandei mensagem, fiquei até, sabe, lá no Rio Grande do Sul, o cara me homenageando. Lá no Rio Grande do Sul, ainda que eu postou ainda uma foto de um CD-1000 que ele comprou e me homenageando, isso é gratificante pra gente, né? Olha aí, ó! Pra saber que lá ele tá prestigiando, tá ouvindo, entendeu? E no Rio Grande do Sul é a terra dos grandes sanfoneiros gaiteiros lá, né? O Gaúcho da Fronteira, tem o menino lá, o Borghete, né? O Borgheteinho, né? Lá tá a nata, viu? A nata! E homenageando aí o nosso Marcel Correia. E amanhã é a festa de aniversário, né, desse majestoso Marcel Correia. A partir das 11 horas da manhã vai ter um almoço lá na Colônia Paraguaia e o pau vai torar lá! O pessoal vai arrancar o solado da bota de tanto dançar. Marcel Correia, mostra um pouquinho do que você vai fazer lá na Colônia Paraguaia amanhã com o Churrasco Dançante. E aí O pessoal vai entrar lá na Colônia Paraguaia amanhã com o Churrasco Dançante. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL